Uh, mais um, mais um, mais um. Ai, que delícia! Uh! Meu Deus do céu. Mais um quadzão. Brabo. Eu não parei, não. Back to back, back to back. O cara aqui. Uh! Ei, você! Quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles. Controles adaptados para melhorar a sua habilidade. Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais. Cara, as snipers estão muito boas. Muito, muito boas. Tá muito bom mesmo jogar de sniper. Tô curtindo pra caramba, velho. Essa aqui eu vou de... L96. Pega o MW ou esse? Ah, eu não sei, Breno. Você vai ter que jogar pra você ver. Saiu uns clipes sim, Mike. Que isso, velho. Que isso, velho. De curva é foda. Tem cara aqui, ó. Tem cara aqui, ó. O cara aqui embaixo, ó. O cara aqui embaixo, ó. O cara aqui embaixo, ó. Nossa, os caras tudo vindo. Vem, galera, vem. Tá aí, tá aí, tá aí. Toma das costas, ó. Eu tava ouvindo os caras. O cara aqui embaixo, ó. Essa sniper tá muito boa, mano. Nossa senhora. Olha isso. Tem um cara lá em cima, ó. Mano, tá muito bom, velho. Caralho. Tá gostando dela? MP5? Luzinho, Charlie. Securando o Alpha. Noob. Tomando o A. Ué, pulou um cara aqui ou eu tô ficando doido? O inimigo tem o B. O inimigo está chegando. Securando o Bravo. Uh. Mentira. Uh. Caralho. Meu Deus do céu. Ai. Ai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que que é isso? O que eu tô fazendo, velho? Mano, eu vou chamar o negócio aqui, ó. Eu não sei nem o que eu tô fazendo mais aqui, cara. Vou chamar aqui, ó. Chamar o Spieplane. Chamar o helicóptero. O que é que esse cara tá fazendo aqui? Onde é que ele tá fazendo mais aqui? Oxi. Spieplane mission pilot. Pegar o helicóptero aí em 70%. Olha a galera. Onde é que ele tá fazendo mais? Nossa Senhora. Mano, eu tô mandando o Quick de longe, velho. Que porra é essa? Spieplane. o cara aqui em cima não tem o caralho mano o ponto que eu tô distrito que eu nem sei meu Deus a nossa tá muito bom jogar de sniper meu Deus do céu e ela mira rápido ela tá uma delícia e aqui vai ter uma galera não na B na B cadê e aí e aí e aí e aí e aí e aí e boatos de que eu não tô errando nenhuma bala mano agora eu errei só porque eu falei mas só errei uma também nossa mano morri eu tava no streak de acho que eu tava com mais de 15 de streak véi e aí e aí e aí e aí e aí na vai tem e aí e aí e aí em e aí e aí e aí Bora. O cara vai estar aqui escondido de novo, ó. Não sei o que esse cara tá fazendo. O que esse cara tá fazendo? Ele tá jogando? Não faço ideia, véi. Tá geral aqui agora, ó. O cara tá me perseguindo aqui, ó. Morri. Meu Deus do céu, mano. Tô com 39 kills já. Amei. Tem muito cara aqui. Eu não sei quem que eu atiro primeiro. Tomei. Tem como colocar corrida automática sim, véi. Nas configurações você coloca. Oxi. Tô errando os caras parados agora. Tomei o helicóptero. Tomei o helicóptero. Eita. Tomei. Tomei. Asantei. Olha os caras tudo de sniper, mano. Você é louco. Será que esse jogo vai ser que nem BO2? Cheio dos sniperos? Nossa, esse sniper aqui tá muito boa. Nossa, tô tomando altas balas aqui, velho. Você é louco. Você é louco. Você é louco. Atacar o helicóptero e o T.L. expandido. As localidades desligadas. Desligue-se e guarde-los. Desligue-los. 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 Não tem camper, mano. Se os caras nerfarem sniper nesse jogo Eu vou ficar muito triste Nossa, eu vou ficar muito triste, cara